Toda a história do século XX pode ser narrada a partir desses dois grandes conceitos que vêm da Revolução Francesa, as ideias de liberdade e de igualdade. Na verdade, do confronto entre essas ideias, ou seja, liberdade versus igualdade. Você vai trabalhar muito nessa oposição da liberdade como a liberdade do indivíduo, que não pode ser sujeita a nenhuma outra força, e como isso vai gerando todo um desequilíbrio social, para que você tenha uma igualdade, você tem que restringir certas liberdades individuais e esse conflito se estabelece. Nesse primeiro volume, O Mundo em Desordem, o livro é em dois volumes, Nós tratamos do período que vai da Primeira Guerra Mundial à Segunda, que é o período onde esse conflito gera, de um lado, o comunismo na Rússia, e do outro lado, os fascismos, o nazismo na Alemanha. E também pelo surgimento de tentativas de intermediação entre essas duas ideias de liberdade e igualdade, o surgimento da social-democracia, o aparecimento da ideia do New Deal, de uma economia de mercado que leva em conta as necessidades sociais. Na primeira metade do século XX, esse conflito muito intenso de ideologias vai dar origem a uma série de vanguardas artísticas que procuram romper de uma maneira radical com o passado. Cada uma dessas vanguardas tinha uma grande ambição revolucionária dentro da arte. Eles estavam mais claramente do que em qualquer outro momento histórico fazendo política nas artes. A grande contradição é que eles imaginavam que eles estavam fazendo, ao mesmo tempo, revolução e arte. Mas a revolução era feita por um partido e depois por um Estado, e depois por um Estado que era igual a um partido. Então, num determinado momento, esses artistas que imaginavam ser revolucionários se transformam em funcionários de um Estado. Muitos se desencantam na própria vida, e na União Soviética você tem inúmeros exemplos de gente que vai terminar em Gulag, que tem as obras proibidas. No fascismo também você vai ter gente que vai começar a cair em desgraça. Então essa coisa da arte fica muito marcada também por esses conflitos políticos do século XX, que é bem inevitável. A arte está sempre sendo uma expressão da sociedade. Nos anos 20, nós tivemos um desenvolvimento inédito das formas modernas de produção. E nós tivemos no plano das ideias o desenvolvimento mais completo do liberalismo clássico. Foi um período, vamos dizer assim, dourado, mas que escondia uma crise que erodia as bases do desenvolvimento. Sob o impacto da crise, que trouxe falência pra muita gente, porque muita gente tinha hipotecado todos os bens pra jogar na bolsa, se tornou quase que uma solução de desespero mesmo, se matar. Então as pessoas se hospedavam nos hotéis de Nova York, que os recepcionistas perguntavam, mas você quer o quarto pra dormir ou você vai se atirar? Então a história vai se desdobrando pra esse tipo de coisa sofisticada, que na verdade é o humor negro. Essa crise vai explodir em 1929, com o crash da bolsa, vai fechar uma época. No plano das ideias econômicas, por exemplo, significar uma derrota dos liberais do século XX. No lugar deles vai aparecer um outro tipo de pensamento econômico, cuja figura principal é Keynes, que dá origem à ideia de que o Estado nos salvará. Essa ideia aparece sob uma forma moderada nos Estados Unidos. E vai aparecer de uma maneira radical, extremada, com o surgimento dos totalitarismos fascistas e do nazismo na Europa. O Brasil, sob um certo aspecto, se parece muito, nos anos 30, com o que está acontecendo em outros países do mundo. Então os fascismos na Europa, o New Deal nos Estados Unidos, se misturam de maneiras curiosas no varguismo no Brasil. Por outro lado, existe uma grande novidade no que está acontecendo no Brasil. Enquanto o resto do mundo, os países europeus, os Estados Unidos, estão agindo de acordo com o mito da raça, dizendo que raças não devem se misturar. No Brasil está você dizendo uma outra coisa. Não, a mestiçagem, a mistura, a miscigenação é boa. Eu e a Elayne, a minha coautora, a gente tem background intelectual e acadêmico diferentes. E, portanto, existe uma primeira forma de se dividir o trabalho a partir do gosto de cada um, que é a melhor coisa. Para mim, o assunto sempre interessante está ligado à questão de religiões e questões culturais. Emergência do feminismo, mais o campo de ideias, cultura, e como é que isso reflete na política. Acho que a parte de economia é o Demetrio que curte mais. A gente procurou os documentos originais, as fontes das grandes correntes, doutrinas e ideologias políticas do século. Mas não é um livro acadêmico. Ele é uma narrativa, que pretende ser uma narrativa gostosa para todo mundo ler. A gente procurou buscar imagens não só significativas, mas também não muito conhecidas do público. O livro é um livro contra a simplificação ideológica, a simplificação da discussão política. Nós tratamos os diversos ideólogos políticos, os diversos doutrinários, os diversos pensadores políticos com seriedade. Porque eles estavam produzindo ideias políticas, algumas abomináveis. E a gente procurou olhar essas ideias na sua complexidade e dentro do seu tempo. A ideia do livro é oferecer para as pessoas a densidade histórica das ideias, o drama, a tragédia que está atrás de cada uma delas e dos personagens que as criaram. Música Legenda Adriana Zanotto